Falando do seu trabalho, do trabalho do Sacani, que já veio várias vezes aqui, vocês se surpreenderam com a resposta do público brasileiro, que estão se interessando cada vez mais pelas questões de espaço, jovem principalmente, questão de foguete, questão de tecnologia, ou o Brasil não tinha acesso a essas informações e a internet ajudou e o brasileiro gosta desse assunto? Olha, a internet ajudou muito, mas ajudou o mundo todo nesse ponto, sabe? Porque até poucos anos atrás não tinha tantos lançamentos quanto tem hoje. E as empresas e a NASA, eles transmitem tudo. Tudo que dá para transmitir, eles transmitem. Lançamento de madrugada. Então ontem mesmo eu cheguei numa entrevista, duas horas da manhã, tinha um lançamento na Rússia acontecendo, foi transmitir. E teve lançamento hoje, agora pouquinho, lá no Cabo Canaveral, na Flórida. Então tem muito lançamento acontecendo. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um público crescente, mas o que eu posso dizer é que eu nunca vi ninguém falando que não gosta disso. Você pode até ter... Isso aqui não é super conhecido. É legal, é fascinante. Mas é algo muito legal, é muito divertido. Você está vendo... Sim, o ser humano faz um monte de bobeira, né? Mas aquilo ali, vamos dizer assim, que é o melhor da tecnologia do ser humano que a gente já criou, é fazer o negócio desboar. Mas você não acha que perder... Eu acho que perder o meio é a graça. Como assim perder a graça? Porque se você for ver bem... Tipo o Fórmula 1, depois que o Senna morreu... Não, não. Assim, por exemplo, se você pega... Eu sou da outra geração. Do ônibus espacial. Da cadela laica. Da disputa. Do gagaio. Do ônibus espacial. O Emílio pegou... Deixa eu terminar. É que eu vou fazer... Qualquer coisa que eu vou falar, entra lá o testa, vem com aquele gorro. Não, eu não. Baleia. Baleia roça. Eles estão aqui para me encher o saco. Para que eu banho. Mas eu não sei se a audiência vai concordar comigo. Vamos lá, vamos ver. Porque antigamente, quando o homem foi para a Lua, foi um negócio assustador. Foi em 69, foi em julho de 69 que o homem pisou na Lua. E até então você tinha aquela disputa entre os Estados Unidos... Você tinha... Corrida espacial. Corrida espacial. Guerra fria. Então era uma... Sempre noticiado e tal. E o centro de comando era um negócio maravilhoso. Os caras fumavam no centro de comando. É mesmo. Tinha aqueles equipamentos. Aí hoje eu fui ver do Elon Musk lá. É um PCzinho. É. Parece videogame. O cara tem lá uns 5, 6 PCs. Você pode reparar. Parece um negócio cyberpunk. Um monte de tela, 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 tela. Aquelas telinhas que você tem aqui. Você tem aquelas telinhas. Você fala, pô... Por isso perdeu a graça, hein? Não tem graça. Você tem uma ideia. Na NASA tem cara com 7 telas, às vezes. Perdeu a graça de você ter aquele... Aventura. Aquela... Coisa mais analógica, né? Aquele glamour. Não, o foguete dá ré hoje. Existe um glamour. Tinha um glamour, o lançamento. Parecia mais grandioso. É. Hoje que você tá falando é o seguinte. Hoje em dia, porra. É uma da... Japão lança. A Índia lança. A China lança. Cuba. A gente todo mundo lança. É. Cuba lança. Cuba lança também. Todo mundo quer ver Cuba lançar. Então, eu não sei. Essa é a minha visão do... Hoje tem muito mais lançamento do que antes. A SpaceX, por exemplo, do Elon Musk, só ano passado ela lançou 98 foguetes. Ó. Só ela. Eu já vi duas vezes. Então. Você assistiu aquele documentário da Viking que foi pra Marte? A primeira viagem que mandaram pra Marte? Meu, que espetáculo que é aquilo. É, assim, é interessante que quando a gente foi pra Lua, né? O ser humano foi pra Lua. Próxima coisa que falava, vamos pra Marte. Vamos pra Marte. Foi em 70, 71, né? Anos 70. É, foi nos anos 70. Anos 70. E eles mandaram as primeiras missões pra Marte pra observar. E quando chegou lá, né? Tirou foto, foi um choque, assim, né? Porque tinha gente que realmente achava que tinha seres verdes morando ali. Que tinha civilizações, né? Essa é a verdadeira corrida espacial hoje? De chegar em Marte? Porque todo mundo tem seu satélite, já foi pra Lua, tem seu foguete. Qual a verdadeira corrida espacial de hoje? É Marte? Hoje é voltar pra Lua. A primeira. Hoje existe uma corrida espacial entre a China e os Estados Unidos. Tá. Hoje não é mais a Rússia, né? A Rússia tá bem pra fora dessa coisa. Não é alguém que você possa também falar, ah, não vale mais a pena. Mas é importante, relevante. Mas a China é muito forte. Então hoje é os Estados Unidos e a China que estão competindo pra ver quem vai chegar primeiro na Lua. Primeiro, assim, né? Nessa nova corrida espacial, né? Mas a Lua é pra fazer o quê? Meio que uma base? Agora a ideia é ficar mesmo, né? Então é... Ficar na Lua? É, começar a fazer um... Primeiro vai ter uma estação espacial que vai ficar em torno da Lua, que já tá sendo construída e vai ser lançada nos próximos anos. E aí a ideia é que fiquem sempre a gente... Mas qual é o interesse? Qual é o interesse de... Pesquisa? Primeiro pesquisa, né? Eu tô fazendo um bunker. Você e os bilionários do Meta, lá no Havaí, a turma tá mesmo fazendo um bunker. Aqui em Cesário Lange. Cesário Lange. Sério? Sério. Eu tô fazendo um bunker aqui em Cesário Lange. Comprei um terreno lá. Sem dúvida ser escondido já acabou, né? Mas essa é a treta. Não, não. Porque eu não sei qual é o interesse que esses caras estão de ir pra outro plano. Alguma coisa vai acontecer aqui. Sim. Eu tô fazendo um belo bunker. Mas essa corrida espacial vai por isso também, né? O Elon Musk, eles estão falando, são minérios. Tem outras coisas que valem muito dinheiro, né? Tem muita coisa. A gente mal conhece... Mas como é que vai trazer minério da Lua? O Tama da Nave. Ué, não é só da Lua, é Marte. Tem todas essas... É, mas isso é muito caro de trazer, né? A ideia é que você consiga produzir lá pra ficar... Produzir as coisas lá, né? Pegar esses minérios e trabalhar ali mesmo. Porque trazer pra Terra é muito caro ou é impossível até mesmo? Como que rola... Existe algum tipo, sei lá, de legislação mundial? Por que você falou assim, ah... Ir pra Lua e ficar por lá. Tem algum tipo de legislação? Como que é controlado isso? Tipo, ah, o cara desce lá, a Lua é minha e acabou, ninguém entra. Como que funciona essa questão? Eu até tava fazendo esses dias um curso de Direito Espacial. Isso. Não é minha área do Direito, mas a ideia é que eu consiga abarcar várias áreas relacionadas ao espaço. E eu já conhecia bastante coisa, né? E tem um negócio chamado Tratado do Espaço Exterior. Ah, certo. Que trata... Nenhum país pode falar que é dono da Lua, que é de outro planeta e tudo mais. Só que isso é de 66. Eita. Ninguém quer fazer um novo tratado, porque tem um monte de interesse de todos os países, né? Tem países que assinaram esse tratado, tem países que não assinaram. Então, hoje, por exemplo, a China não é um país que tá dentro desse tratado. Se ela quiser, então, chegar lá, meter umas bombas na Lua e falar, quem quiser aqui, o coro vai comer... Não é de bom tom, né? Óbvio, né? Mas, assim... Aqui, o que eu sempre falo, o pessoal fala, ah, mas o Elon Musk vai pra Marte? Ele vai... Como é que ele vai fazer lá pra Marte? Eu falo assim, tá bom. Ele pode ir pra Marte, pousar lá. E aí, os Estados Unidos falam assim, ah, mas você não pode fazer isso. Tá bom, me tira daqui. Você tem tecnologia pra ir? Não, exato, é. Então, o maior negócio do Elon Musk é satélite, né? É satélite. Por enquanto. É foguete e satélite, né? Os dois, né? Tanto que a SpaceX é a maior lançadora de foguete do mundo, a maior construtora e lançadora de satélite do mundo. A SpaceX tem mais satélites hoje do que o resto do mundo inteiro combinado.